Olá, queridos amigos! Continuamos com o nosso estudo da Bíblia, Salmo 62. Este Salmo descreve o salmista e as pessoas ao seu redor que não são confiáveis. Então, ele confia em Deus para encontrar a salvação. Esse motivo temático se repete várias vezes no capítulo 62. É uma expressão magnífica da fé triunfal do salmista. Usa uma linguagem nobre e elevada. Nos versos 1 a 4, Davi tinha que fugir muitas vezes. Acredita-se que, nesta ocasião, ele fugia de seu próprio filho. Que dor terrível! O que uma pessoa diria a si mesma nessa situação? Em que eu falhei? Como cheguei a isso? É por isso que o salmista enfatiza que é em Deus que sua vida encontra descanso. Outras vezes acreditamos no que o nosso inimigo nos sussurra, mas Davi aprendeu a ir a Deus e ali descobriu que ele se calava, encontrava silêncio e, com isso, encontrava a paz que tanto necessitava. Em meio à dificuldade, esperemos em silêncio e confiemos no Deus de nossa salvação. Nos versos 5 a 8, Davi volta a enfatizar sua única verdade. Encontra sua esperança, sua força, sua salvação, sua glória e seu refúgio em Deus. Precisamos voltar às convicções que temos de um Deus bom, fiel, forte e amoroso. Que a palavra de Deus seja o que enche a sua mente. Bom, o salmista tem isto bem claro. Sua glória está em Deus. É como se ele dissesse, a honra corresponde ao Redentor da minha vida, ao amado do meu coração, ao meu Deus e Senhor, a Jesus. O salmista quer compartilhar conosco e com todos os povos o que aprendeu em sua vida. Podemos esperar em Deus em todos os momentos, seja qual for a dificuldade. Aproximemos-nos de Deus, despejemos o nosso coração diante dEle. Não há nenhuma situação nem momento inconvenientes para o nosso Deus. Ele quer e está pacientemente esperando para nos ouvir. Nos versos 9 a 12, depois de falar da segurança e da firmeza de Deus, o salmista faz um contraste com os homens. Porém, Deus é confiável e verdadeiro. E continua mencionando coisas nos quais o homem costuma confiar, em vez de confiar em Deus. Vemos as pessoas colocando sua fé em algumas dessas coisas, em vez de depositar sua fé em Deus. Mas o salmista, inclusive em uma situação difícil, não depositou sua confiança nas pessoas que o ajudavam, nem no dinheiro que tinha, nem na violência, e nem em oprimir a ninguém. Ele confiou em Deus. E Davi deixa isso muito claro. Deus é a verdadeira fortaleza. Deus é cheio de misericórdia, de amor inesgotável. Nunca devemos duvidar do amor de Deus por seu povo. E ele termina declarando e confessando sua verdade. Deus compensa a cada um de acordo com seu trabalho. Portanto, se agirmos com retidão, podemos descansar e confiar nele. Amigo, confio você a se refugiar na proteção divina. Ele lhe dará paz, segurança e o melhor dos presentes um dia. A vida eterna. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.